Deputado Antônio Obama, como é que você vê essa onda de crise no governo do Camilo que está começando aí? Já houve o secretário que saiu, estão falando em crise na segurança, violência? Rapaz, o governo tem menos de dois meses, rapaz. Que crise é essa? O rapaz nem começou ainda a fazer o trabalho dele. Essas ajustes são ajustes normais de um começo de governo. As pessoas têm uma expectativa, a filosofia de trabalho é outra. São ajustes que sempre acontecem no começo de governo. O senhor acha que esse ajuste é mais por questão do que em casa que não tem pão todo mundo chora, ou seja, segurou o dinheiro? Todo governo, quase sem sessão, faz um ajuste inicial, joga a chave do copo no mar para poder ver como é que vão as coisas se comportar. O cenário é outro, as necessidades de ajustes são outras. No começo de governo, o governador precisa tomar pé do que é que o Estado tem. Não pode começar um controle desse num fluxo normal, como se fosse um governo plenamente estabelecido. Então, esse ajuste de início de governo retém mais criterioso e retém as finanças para poder também saber o que é que tem disponível, quais são as metas para cada secretaria, os orçamentos. Então, tudo isso são coisas que o governador precisa fazer. Não é só o Camilão, qualquer governador que comece, ou mesmo o gestor público responsável tem que fazer isso mesmo. Não pegou quebrado como a oposição vem afirmando, não, né? Não, pelo contrário, pegou o governo que tem os recursos necessários para operar. Certamente, o volume de obra que foi feito são obras que vão requerer recursos de custeio e que certamente esses recursos de custeio necessitarão ser muito mais substanciosos do que foi no passado.